Ela não quer ficar em casa, ela quer muito emprasamento Quer balançar, a babuda dela tá bebendo Vai, descendo que eu vou colocando dentro Vai, descendo que eu vou colocando dentro Ela não quer ficar em casa, ela quer muito emprasamento Vai, descendo que eu vou colocando dentro Amor, desculpa bem, cê me negou nas antigas e me chama de neném Tu tá com ciúmes dela, botar caneto também Amor, desculpa bem, cê me negou nas antigas e me chama de neném Tu tá com ciúmes dela, botar caneto também Tu tá com ciúmes dela, botar caneto também Amor, desculpa bem, as fofocas sempre rola, mano, não tem como, viá, tá rolando bagulho assim, ó As duas andava grudada, se eu conta, cê não acredita Sua amiga, pede, prende, vira uma amiga, tá larica Piranha, bandida Plena multidão, beijando o boy da sua amiga Piranha, bandida Plena multidão, beijando o boy da sua amiga Fica com o professor MC, que eu vou te ensinar matemática minha Eu menos você é igual eu e sua amiguinha Eu menos você é igual eu e sua amiguinha Professor MC, que eu vou te ensinar matemática minha Eu menos você é igual eu e sua amiguinha Amor, ei, ei É o Dinho Pereira, original É o Dinho Pereira, original Conheço uma garota, que é meio atrevida Não é fresca pras coisas, vive em fechinha Dança muito longa, deixar por cima Fuma que sua foda, que é uma delícia Ai, ai, ai Ela tá vindo longa, tá senta pro Ai, ai, ai Ela tá vindo longa Ai, ai Ela tá vindo longa Ela tá vindo longa Ela tá me larga E vai Ai 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 ela não vai larga E aêêêêêêêêê isso é Murilo MT é DJ Guida Zeó Essa daqui é pra escutar no almoço Essa daqui é pra escutar no jantar em família Tá ligado? E aí, Jake da Z.O. Tá vagabundo mesmo Eu não sei pra namorar com ninguém Vai, tu sabe que eu gosto disso Nós pode, pode continuar vivo E 2020, vida nova, nada muda e nem vai mudar Fui pra casa da minha sogra, mas agora eu fui jantar Todo mundo na sala de estar Nós sumiu de quebradinha Todo mundo na sala de estar Nós sumiu de quebradinha Tô no banheiro, caralho De novo eu comi sua filha No banheiro, caralho E no meu corpo, sua filha Tô no banheiro, caralho De novo eu comi sua filha No banheiro, caralho E no meu corpo, sua filha O pai dela tá mais brabo Ele tá perdendo a linha O pai dela tá brabão Ele tá perdendo a linha Toque, toque na janelinha Foque, foque na bucetinha Toque, toque na janelinha Toque, toque na bucetinha Toque, toque na janelinha Toque, toque na bucetinha Vinte e vinte, vida nova, nada muda e nem vai mudar Fui pra casa da minha sogra, dessa vez eu fui jantar Todo mundo na sala de estar, nós sumiu de quebradinha Todo mundo na sala de estar, nós sumiu de quebradinha Tô no banheiro, caralho, de novo eu comi sua filha No banheiro, caralho, de novo eu comi sua filha Tô no banheiro, caralho, de novo eu comi sua filha No banheiro, caralho, de novo eu comi sua filha Agora já sei o que fazer, vou dar pedido na mãe dela Já sei o que eu vou fazer, eu vou pular a janela Ela me procurando e eu comi sua filha dela Ela me procurando e eu comi sua filha dela Ela me procurando e eu comi sua filha dela Ela me procurando e eu comi sua filha dela Tchau, tchau